A CIDADE NO BRASIL Falta de coragem? Não! Achei melhor tomar as devidas precauções Quando se trata de lutar contigo, não és um lugar adversário Eu creio que se me quer proteger, o melhor é ter alguma vantagem Caso contrário, posso estar a cometer um suicídio Quando eu acabar, libertarei toda a minha força demoníaca Ficarei em pé de igualdade contigo Eu sou imbatível Eu sou imensível Eu sou o teu pior pesadelo Existe uma técnica no feitiço de humilhação chamada posição do demónio Já não a uso há 15 anos, mas hoje estou em condições a evocar Muito impressionante, mas inútil Eu disse que vou acabar contigo E assim será Agora, avança e enfrenta-me de homem para homem Eu mostro-te como arranjei o meu nome Eu sei onde é que ele arranjou o seu nome Ele precisa me matar com só o golpe Mas depois não lhe resta mais nada Se eu puder evitar o seu ataque inicial Serei capaz de sobreviver Vamos acabar por aqui Vai dar aqui o teu primeiro movimento Atee-se O duplo movimento Mato 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 Mato